Olá pessoal boa noite pessoal eu tenho essa impressora aqui que eu ganhei de um amigo mesmo que ele já ganhou de uma outra pessoa que ele fez um serviço a casa do pessoal aí e esse pessoal tinha essa impressora aqui e o cartucho secou e não quis mais preferiu comprar uma nova de que comprar o cartucho então ele pegou falou você quer uma impressora eu falei quero né que eu tava sem nenhuma eu ganhei uma impressora só que eu não vou precisar usar ela então se você quiser eu trago para mim aí trouxe para mim essa impressora pessoal é impressora muito boa da Samsung ela tira foto pessoal bate bastante xero é uma impressora completa tudo que você pensar ela faz você trabalha com impressora e conhece esse tipo de impressora que vocês sabem muito bem para que que ela serve só pessoal tem um porém essa impressora aqui tá faltando o que pessoal isso aqui ó o cartucho o cartucho dessa impressora secou como eu falei para vocês então o dono dela não quis comprar esse cartucho porque é um pouco meu cara que vocês conhecem sabe só que você adquirir essa impressora aqui de mim vocês vão ter que comprar esse cartucho aqui para colocar na impressora é só comprar o cartucho eu só creio e colocar nela e trabalhar você que tem bastante serviço entendeu e para cima impressora dessa aqui ó é a cara de vocês essa impressora aqui para vocês sabe que tava custando o que no mercado hoje pessoal na faixa é uma impressora de mais de dois mil reais uma dessa aqui mais de dois mil reais e se você se interessar pessoal a gente pode conversar e eu faço pessoal um preço razoável para vocês eu faço essa impressora para você aqui já que ela tá aqui ó por mil duzentos reais mas a gente pode conversar e rentar uma moda então se você se interessar por essa impressora que eu tô mostrando para vocês pessoal é só entrar em contato comigo e a gente combina entendeu e vocês vão estar adquirindo uma ótima impressora da Samsung pega wi-fi entendeu tira foto tira bastante xerox então se você se interessar entre em contato comigo que a gente combina beleza um abraço fica na paz fui siga meus bons se gostou do vídeo se inscreva no canal deixe seu like siga meus bons